Que bicho que é esse que o cara filmou dentro da casa dele? Olha lá! Olha lá! Meu Deus do céu, rapaz! Olha lá, olha lá! Olha lá! Isso é um bicho alienígena? Que troço estranho! Regina, abre o microfone da Regina! Tata, eu estou completamente espantada, nunca vi um bicho desse. Olha lá, a perna dele recolhe, fica maior, olha lá, como que é? Parece uma mariposa e depois o corpo parece de polvo. É uma mariposa, parece que é um polvo que comeu uma mariposa, mariposa voando e grudou no teto, não parece isso? Peludo ainda? Peludo! Gente, ainda abre... Ah, que coisa estranha, eu nunca vi. Gente, o homem gravou esse bicho esquisito na casa dele, na Indonésia, a imagem está repercutindo na internet, no mundo inteiro. As pessoas estão tentando entender que bicho que é esse daí, que coisa esquisita. Olha lá! Que coisa estranha! Você que está me assistindo aí, você sabe que bicho que é esse? Se alguém que está assistindo o programa aqui, o povo na TV, sabe que bicho, que criatura esquisita é essa aí? Liga aqui na nossa produção. 3323-6400. Se você sabe que bicho que é esse, liga aqui, porque não é possível que alguém não vai saber. Às vezes alguém conhece, já viu, né? É muito estranho, muito estranho. 3323-6400. 3323-6400, se alguém conhece, bicho, liga aqui, me fala, porque nós vamos mostrar ele daqui a pouco de novo. Vamos ver se alguém sabe que troço que é esse aí. É esquisito. Pessoal, ó, sabe quando você toma em make-up hair, o seu cabelo para de cair, né?